Olá pessoal, como vocês estão? Então, a gente vai iniciar agora uma nova parte desse conteúdo, como eu tinha dito para vocês, que os diários musicais não vão parar, mas que a gente vai continuar fazendo o cronograma das unidades. Então, nessa unidade a gente agora vai iniciar uns estudos do tópico gramatical, que ele fala um pouco sobre prefixos e sufixos. Prefixos e sufixos são algo que existem em todas as línguas e vocês já estudaram isso em português, eu tenho certeza, mas que a gente vai dar uma olhada neles, nos prefixos presentes na língua inglesa e como eles funcionam e que tipo de palavras eles podem formar. Então, eu preparei aqui um material, vou compartilhar a tela com vocês, para vocês poderem ter acesso e compreenderem melhor a minha explicação, certo? Deixa eu só organizar aqui. Então, vamos lá. Pronto. Prefixos e sufixos. Um prefixo é um grupo de letras adicionado ao início de uma palavra já existente, com o objetivo de criar uma nova palavra com um significado diferente. Então, existe algo nas palavras que são a raiz da palavra. A raiz da palavra é que determina o significado, o que ela significa. Em muitas línguas, as raízes das palavras elas vêm, por exemplo, línguas como o português, o espanhol, o italiano, que são línguas de origem latina, o prefixo, o prefixo não, perdão. A raiz da palavra, o radical da palavra, ela vem, às vezes, do latim. Pode vir de outras palavras, como grego, romano, etc. No inglês, que não é uma língua latina, é uma língua saxônica, as raízes das palavras, elas são outras. Mas, do mesmo jeito, em ambas línguas, tanto no português, como no inglês, no espanhol, etc., existem os prefixos e os sufixos, que são um grupo de letras que podem ser acrescentados no começo da palavra, no caso dos prefixos, e no final da palavra, no caso dos sufixos, para especificar, para criar uma nova palavra com outro significado. Já, como diz aqui, já os sufixos, por sua vez, são letras adicionadas ao final de uma palavra já existente, com o objetivo de criar uma nova palavra com um significado diferente. Então, a diferença maior entre o prefixo e o sufixo é essa. O prefixo é acrescentado no começo do radical, no começo da raiz da palavra, e o sufixo é acrescentado no final desse radical, dessa raiz da palavra, certo? Então, a gente vai ver de uma maneira separada os prefixos e depois os sufixos. Prefixos. Prefixos podem ser divididos em algumas categorias, e aqui eu fiz uma pesquisa bem extensa, mas eu coloquei para vocês, porque até eu coloquei alguns que não tem no livro, tá bom? Porque os que vêm no livro são bem pouquinhos, eles não dizem muito, o livro é um pouco vago em relação a isso. Então, eu trouxe mais essa parte extra, esse complemento para vocês, tá bom? E aí, eles podem ser divididos em algumas categorias. Eu não coloquei todos aqui, porque são muitos, mas eu coloquei os mais comuns, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei cinco categorias. A primeira categoria aqui, nessa primeira coluna, é a categoria de negation. Quando você vai criar uma palavra que ela é o oposto do que diz a palavra original, certo? Então, a gente tem aqui quatro sufixos que são os mais comuns para criar esse tipo de palavra. Nós temos UN, MISS, NON e IN, tá? UN, como em UNHAPPY, HAPPY é a palavra FELIZ. Mas, se a gente colocar UN na frente, vira INFELIZ, UNHAPPY. MISS, MISS também. Aí, eu botei o exemplo, MISSUNDERSTAND. UNDERSTAND, a partir do U aqui, ele é COMPREENDER, ENTENDER, tá? E aí, MISSUNDERSTAND é INCOMPREENDER. É o que a gente pode traduzir como mal entendido, né? Como tem, às vezes, os problemas de comunicação, a gente diz, ah, foi um mal entendido. Então, é MISSUNDERSTAND. Depois aqui, NON, botei NONSENSE. SENSE é SENSO ou NOÇÃO. E aí, NONSENSE, SEM, NOÇÃO, como a gente diz. Sem sentido. E IN, 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 INTOLERANT. TOLERANT é TOLERANT, INTOLERANT, INTOLERANT. Inclusive, o IN a gente também usa em português para esse mesmo significado. Aqui em ATTITUDE, ATTITUDE, eu tenho ANTI, ANTI, CO e PRO, certo? ANTI, a gente sabe que é o oposto. Por exemplo, SOCIAL e ANTI-SOCIAL. SOCIAL e ANTI-SOCIAL. AUTHOR é quando é ao mesmo tempo. AUTHOR, AUTOR, CO-AUTHOR, CO-AUTOR. Quando tem dois autores escrevendo o mesmo artigo, o mesmo texto, o mesmo livro, ao mesmo tempo, tá? E PRO, PRO é algo que é a favor de alguma coisa. Por exemplo, DEMOCRACY, DEMOCRACIA. PRO-DEMOCRACY, PRÓ-DEMOCRACIA. A favor da DEMOCRACIA, certo? Aí a gente tem NUMBER. De NUMBER tem muitos, tá? Eu só coloquei esses que são os mais conhecidos. Mas é um dos que tem mais. Nós temos UNI, DIE ou BY, TRY e MOLTE. E a gente tem UNI é quando é UM, ÚNICO. Ou seja, a gente tem LATERAL, que é a palavra original. E UNILATERAL, LATERAL e UNILATERAL. Ou seja, que só tem um lado. Aí a gente tem DIAL BY, que é 2, que é o B. BIFOCAL, que tem dois focos, BIFOCAL. Nós temos TRY, que é de três. TRIANGLE, três ângulos, que é a forma que tem três ângulos. E MULTI, que é a mesma coisa em português. O português já incorporou que é o MULTI, como tem muitos. MULTI-LINGUAL, MULTI-LINGUAL. Ou seja, uma pessoa que fala muitas línguas, certo? Aí a gente tem aqui a quarta categoria. EMPHASIZING DEGREE, são os de ênfase. Quando a gente quer dar ênfase em alguma coisa. Também são muitos. Se eu selecionei os mais conhecidos, os mais usados. A gente tem aqui SUPER, que é SUPERMARKET, por exemplo. A gente tem MARKET, que é MERCADO. SUPERMARKET, SUPERMARKADO, certo? Quando ele é maior. Aí a gente tem DE MENOR, ou seja MINI, MINI. E aí tem BUS, que é ONIBUS. E MINIBUS, que é MINIBUS. MINI ONIBUS, MICROÓNIBUS, como a gente chama aqui. A gente tem HYPER, que é o HIPER. Ou seja, VENTILATE, que é VENTILADO ou VENTILAR. HYPERVENTILATE, HIPERVENTILAR. Quando você tá... Às vezes tem pessoas que passam mal e HIPERVENTILAM. Respiram com muito, muito profundo, muito rápido e começam a passar mal. Isso é um exemplo. Ou HIPERVENTILADO. É um lugar MUITO VENTILADO. A gente tá dando ênfase nessa característica. Certo? E aqui a última de EMPHASIZING DEGREE. OVER. Quando ele é acima do correto, acima do esperado. Aqui ó. OVERLOADED. OVERLOADED é SOBRECARREGADO. Quando a gente tá sobrecarregado, a gente tá com uma carga acima do que a gente pode carregar. E a última de LOCATION OR DIRECTION. A gente tem PRE, que é ANTES. POST, que é APÓS. E TRANS, que é ENTRE UM E OUTRO. Ou seja, ATRAVÉS. Então PRE, PRESCHOOL, pré-escola. POST, POST MODERN, pós-moderna. Um termo muito usado na história. E TRANS, TRANSATLANTIC. TRANSATLANTIC, ou seja, quando você cruza o oceano, os atlânticos, o oceano atlântico. Por isso que é um nome dado a muitos daqueles navios grandes que fazem cruzeiros. São chamados de TRANSATLANTIC, quando ele cruza o oceano. Certo? Aí nós temos aqui os SUFIXOS. Os SUFIXOS, por sua vez, se tornam mais fáceis se estudarmos por significado. Aí fica melhor, certo? Então a gente tem aqui os SUFIXOS que são usados para caracterizar IOS e OOS. Certo? CARACTERIZED BY. CARACTERIZED BY. Então é quando ele dá uma característica, a característica daquela raiz daquela palavra. Então a gente tem aqui PIOS, jealous, religious, ridiculous. Ou seja, ciumento, religioso, ridículo, certo? Forma adjetivos. É um SUFIXO que forma adjetivos, como a gente já viu anteriormente. Lembrem que adjetivo é uma palavra que dá uma característica para alguém. Aí depois ao lado nós temos age, que são os de idade ou de processo. Age, a gente tende a confundir com a palavra age isolada. Ela é idade, mas não se confundam, tá bom? E quando a gente junta esse SUFIXO a uma outra raiz, ele vai tornar essa palavra uma ação ou um processo. Então a gente tem aqui drainage, orphanage, que é orfanato, marriage, casamento, salvage, outage, certo? All, pertaining to, quando algo pertence. Ou seja, fictional, regional, musical, accidental, logical. Ou seja, ficcional, regional, musical, accidental, lógico. Alguns, quando a gente vai fazer a tradução, a gente perde isso porque muda de um idioma para outro. É comum. Último. Wise é quando ele faz aquela palavra que ela é relacionada a alguma coisa. Ou seja, otherwise, likewise, clockwise, weatherwise, crosswise. Então ela sempre é relacionada a outra coisa que vai ser mencionado ou já foi mencionado ou que vai ser mencionado posteriormente. Esse é um dos menos comuns, a gente não usa muito. E aqui, eat ou tie. É quando ele dá uma qualidade também, qualidade de algo. Extremity, validity, enormity. Ou seja, extremidade, validade, enormidade. E meant. Que dá uma condição. Intentment, argument, achievement. Encantamento, argumento. Achievement. Esqueci a palavra em português agora. Achievement. Até o final do vídeo eu digo que eu esqueci agora. É quando você está naquele estado. Ou seja, sickness. Sickness é doença, o fato de estar doente. Tá? E o último, ship. Position ou held. Position held. É quando você está naquela posição. Ou seja, friendship. A posição de amizade. Hardship. Internship. Internship é uma palavra muito usada no ambiente da medicina. Que é o internato. O período onde os médicos fazem, digamos, um estágio de dois anos no hospital. E eles são médicos internos. Certo? Essa parte do sufixo, eles são um pouquinho mais difíceis. Porque às vezes eles formam palavras que a gente não está tão acostumado a usar. Eu, particularmente, acho que os prefixos, eles são mais fáceis. Mas, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo. Certo? Você pode mandar mensagem. Pode tirar suas dúvidas. Deixa eu voltar. É... Você pode tirar suas dúvidas. Tá bom? Sim. E... Achievement. Achievement. Lembrei. Achievement é realização. É quando você realiza alguma coisa. Quase que não sai. Minha cabeça estava esquecida já. Ok? Então, assistam esse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, mandem mensagem, tá bom? Entrem em contato. E aí, amanhã, na videochamada, a gente vai fazer o comentário do diário. Que eu passei já, desde segunda-feira, com aquela música, 93 Million Miles. E também, eu quero que vocês anotem as dúvidas de vocês, as perguntas. Se vocês querem que eu explique alguma coisa, na videochamada a gente tira todas da manhã. Ok? Bye bye. See you tomorrow.